Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal, você que está chegando pela primeira vez, você que sempre me acompanha. Fiquem à vontade para comentar, para curtir, compartilhar. Bom, vamos ao nosso vídeo de hoje. Ah, e nesse canal eu falo sobre suculentas, cactos e outras plantas que eu tenho no meu jardim aqui no Japão. Esse Sedum, eu não sei se tem aí no Brasil, porque ele é de origem asiática, né? Ou seja, ele é daqui do Japão, da Coreia e da China, né? Então, pode ser que vocês não conheçam. É o Sedum Sarmentoso, que aqui no Japão você compra ele com o nome de Tsuru Manengusa, né? Ele é o sedum que mais cresce em comprimento, né? Então, ele é um sedum muito lindo. E cada ano que passa, ele cresce mais, né? Até agosto ele vai crescer bastante. Olha o tamanho dele aqui, ó. Olha a ponta, né? Então, só aqui já tem, já tem uns 30 centímetros, ó. Né? Já tem uma régua aqui. Então, eu vou falar sobre ele hoje. Aproveitei para filmar, porque ele está em floração, né? Então, logo a floração acaba. É uma flora amarelinha, né? Que é uma flor comum entre todos os sedums. Bom, vamos lá. Ah, e fiquem comigo até o final, que eu tenho uma curiosidade para falar para vocês sobre este sedum a respeito de saúde, né? Os benefícios para a nossa saúde através desse sedum, né? Bom, ele também é conhecido como sedum Angustifolium, sedum Kouyangense, sedum Linear Variedade Contractum, sedum Sarmentoso F Major, sedum Sarmentoso F Magius e sedum Xiareri. Ele também é conhecido como, na China, como Chuipeng Kou, né? E em inglês, String, Stoney Crop, Gold Moss, né? Ou seja, Musgo de Ouro. Ele é nativo do Leste e do Sudeste da Ásia. Bom, já que eu falei os nomes dele, então, vou falar agora sobre ele, né? Ele é uma suculenta formadora de esteira, né? No caso, esteira seria isso aqui, assim, né? Com hastes rastejantes e ascendentes ramificados. Então, quer dizer, se eu colocar ele direto no chão, acho que ele vai longe, né? E talvez vai se ramificar. E eu nunca coloquei. Uma hora eu vou colocar para eu experimentar a ver. Que crescem até 25 centímetros de comprimento, enraizando-se nos nódulos. As folhas são carnudas, verde, amareladas. Aqui as folhas, né? Olha lá, tem umas folhas meio amarelinhas, verdes. É, dispostas em espirais de três. Então, olha, cada pontinho dela são três folhinhas. Olha lá, duas e uma ali atrás, ó. Duas na frente e uma atrás, né? Eu nunca tinha percebido isso. Interessante. Olha lá, né? Três e três. E forma espiral, né? E aqui no final, forma rosetinha. Todos eles formam, né? Olha lá. E... Ele tem a forma de lança, né? Tipo, pontudinho assim, né? Com até dois e meio centímetros de comprimento. E meio centímetro de largura. As flores são amarelas, em forma de estrela. E aparecem florenses ramificadas no verão. Aqui nem é verão ainda, né? Inclusive, agora tá muito frio aqui. Porque choveu. Só a chuva, esse não fica frio. Mas tá ventando muito hoje, né? E o tempo nublado. Então, tá bem friozinho hoje aqui. Bom... E... Então, quer dizer que ele está florindo mais cedo, esse ano, né? Ele prefere sol pleno, solo arenoso e bem drenado. Ele se propaga por folhas, por galhos e por sementes. Então, agora vamos à nossa curiosidade, né? Sobre essa planta que nem eu sabia. Fui pesquisar sobre ela e fiquei sabendo. Bom... Ele é uma planta desintoxicante. Ele tem um sabor doce. Ele é altamente efetivo contra doenças hepáticas. Eficazes para excessos, queimaduras, dissúria, que eu nem sei o que é. Hepatite, mordida de cobra, sangramento extra, carbunculo, que também não sei o que significa. Dor de garganta, gonorreia e equiterícia. E ele pode ser usado também com outras ervas, como artemísia, ruibarbo, cúrcuma selvagem, crisântemo, lobélia chinenses, com o dente de leão da Mongólia ou com a violeta e doenças. Ou seja, você pode combinar ele com uma dessas ervas, né? Para tomar ou para colocar, né? Sobre a pele. Como em braços, né? Assim. Então, você já tomou o chá dessa planta? Você já comeu, já experimentou? A partir de que eu fiquei sabendo disso, eu vou experimentar ela para saber qual é o gosto dela qualquer dia, né? Vou experimentar fazer um chá também. Qualquer coisa, depois eu falo para vocês se é bom mesmo para dor de garganta ou não, como diz aqui as pesquisas, né? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A formiguinha polinizando. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela. Olha lá. Me acompanhe para os próximos vídeos. Mais para frente eu vou falar sobre este cedo aqui que está lindo, maravilhoso, todo florido. Tem mais outros cedos aqui, né? Aqui tem os rilotelépios. Olha que cor mais linda. Orostak, né? Outro rilotelépion aqui. E o cedo palmeira aqui atrás. Meu cacto gigante aqui no fundo. E a arruda aqui. Então, é isso. Fique com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.